Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente já avançou bastante aqui na execução do Radier, então vou fazer a parte 2, falando como é que está agora. Então no vídeo anterior eu falei que a gente tinha as vigas, a gente estava montando, cortando, dobrando, e agora já estão instaladas as vigas das laterais aqui, nas duas longitudinais extremas aqui, então duas barras de 16 em cima, duas embaixo, estribos de 6.3 a cada 16, já estão no lugar aqui as esperas dos pilares, falta ajustar, alinhar eles e tal, as telas, essas telas Q92 já estão no lugar, e falta só essa aqui, dessa parte, dessa extremidade, aqui, então uma tela embaixo, afastada 4 centímetros, a de cima espaçada 10, então o Radier tem 14, elas vão ficar no espaçamento bem bom, porque não pode ir até ela estar no meio, ou próxima linha neutra, que ela perde a função estrutural. Aqui mais perto, agora dá para ver os espaçadores que a gente colocou aqui, só que são tubos de 100 milímetros, de esgoto cortados, tá, que é bem mais barato que comprar aqueles estribos prontos, ele custa cerca de 3 vezes menos, e corta na obra, e põe, esses aqui tem 5 centímetros, tá, eu coloquei de 5, o espaçamento é 4, porque ele desce, ele desce um pouco aqui, alguns até cortam a lona, mas é bom cuidar para não cortar muito, em vários lugares, ela está bem íntegra ainda, a lona, tem, a gente fez dois rasgos ali sem querer, mas no montante total aqui, ela está, está em boas condições. Essa aqui é uma lona de 150 micra, é uma lona mais grossa, que é essas usadas para isolar a obra aí, para não sujar e tal, ela é uma lona para realmente conter a fuga, fuga de água, do concreto, né, que é necessário para cura, e necessário também para resistência correta e evitar problemas, né. Essa água aqui, antes de concretar a gente vai ter que drenar ela de novo, a gente vai ter que abrir uns rasgos na tela aqui, colocar a bomba para sugar toda essa água lá para o pluvial do demar lá fora, para a rede pública lá fora. Aqui estão os espaçadores maiores, então, esse aqui fica na tela de baixo, e esse aqui fica na tela de cima, ele tem 10 centímetros, então ele descendo um pouco, ele vai espaçar 9 a partir de baixo, como o radia tem 14, vai ficar um bom cobrimento de concreto aqui, a ideia é deixar 4 de cobrimento do concreto, tanto embaixo quanto em cima, assim como nas vigas. Estão ali as esperas, é bastante aço entramado aqui, então tem certa dificuldade de instalação, mas já estão ali, falta só alinhar alguns, essas barras aqui elas precisam ser alinhadas, né, que tu monta, aí tu vai colocar no lugar, então elas desalinham, então tem que tomar esse cuidado para alinhar elas de novo, né. A gente está ainda montando, né, esse saco aqui tem os espaçadores aqui, os de 10 maiores, esses aqui, e estão lá os painéis GPS prontos para serem montados aqui no térreo, aqui no térreo só vai ter parede daquele lado, só nas divisas, nas divisas longitudinais aqui vai ter parede, o pátio aqui vai ser livre, porque essa é uma casa elevada, uma casa suspensa, no térreo aqui não vai ter nada além da escada, então a ideia é continuar o pátio naquele aterro lá, vai ser aterrado depois, e tudo em IPS. Então aqui os painéis, falei no outro vídeo, né, oito centímetros, a malha fica espaçada mais ou menos um centímetro, aí tem uma capa aqui de argamassa estrutural, tem esses espaçadores aqui, e esse grampo aqui que ele ancora essa tela, desse lado com a tela do outro lado. Então ali estão, essa parte que está aqui é só para o térreo, aí na sequência dos vídeos aí, te inscreve no canal que eu vou colocar toda a sequência da obra aí, a ideia é colocar até o fim da obra, detalhando toda ela, como com toda a construção dessa obra de IPS. Então tá, te inscreve aí para acompanhar, e assina o tal do sininho aí de notificações. Obrigado pessoal, até mais.